Oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a estarem fazendo uma tiara com lacinho em pé do Mickey. Então, a gente vai precisar de linha e agulha, um isqueiro, tinta para tecido branca, fita vermelha número 9 de 38mm, cola de silicone líquida, um palito de churrasco, tesoura e eu coloquei aqui três opções de tiara, branca, vermelha e preta. Depois que eu terminar o lacinho, eu vou escolher para ver qual cor vai ficar melhor. E também vamos precisar de cola quente. Bom, a gente vai precisar da fita, são três pedaços de fita de 38mm, da fita número 9, 27cm, tá bom? Eu vou usar também essa mãozinha aqui do Mickey, que é uma ideia que está aqui na minha cabeça, eu vou tentar colocar em prática, que eu vi na internet, um lacinho americano com essa mãozinha. E eu achei bonitinho, então, eu vou tentar colocar no meu lacinho também. Essa mãozinha, eu peguei no Google, eu coloquei ali mãozinha, mão do Mickey, aí apareceu para mim alguns moldes, aí eu copiei aqui, ó, pela tela do computador mesmo, coloquei o papel na tela do computador e fiz o traço com o lápis e passei no feltro e em volta eu usei tinta também para tecido preta. Mas quem tiver aquela caneta preta, tipo canetinha, também pode estar usando, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu tirar aqui, algum material que eu vou usar depois. Eu tô dando essa opção para vocês, porque eu vi na internet essa opção de lacinho e eu achei bonito, achei legal. E eu não tenho a fita de poá, que é a fita de poá vermelha com bolinha branca. Como eu não tenho, eu costumo fazer isso quando eu não tenho, pintar a fita. E para mim já deu super bem, tá bom? Então, nós vamos aqui medir, vamos cortar aqui 27 centímetros, né? Aqui, então, quando eu não tenho o poá, eu costumo pintar e para mim deu já super certo. Então, nós vamos pintar a fita vermelha com as bolinhas brancas da Minnie. Então, eu pego a tinta para tecido, dou uma sacoalhadinha assim, ó. Aqui, ó, na tampinha. Eu já tentei com o pincel, com o pincel não deu muito certo, não. Então, eu optei pelo palito de churrasco. Esses palitinhos aqui, ó, que a gente usa para churrasquinho, tá bom? Aí eu pego aqui, ó, o bumbumzinho do palitinho. E faço as bolinhas. Ó! Ó! Tá vendo, ó? Eu sempre faço duas, uma. Dou um espacinho. Uma. Eu já fiz lacinho da galinha pintadinha, assim. O cliente adorou. Na verdade, nem percebe depois, gente, de pronto, que foi pintado, viu? Já fiz da Miraculous, assim, também. A cliente adorou. E já fiz também da Minnie. A cliente gostou, tá? Bonitinho, né, filha? Então, já falei uma vez, volto a repetir. Nos vídeos, todos vão ouvir a minha filha. Porque ela fica aqui comigo, aqui em casa. Ela tem só dois anos, ela não tá na escolinha ainda. Não, põe pra lá. Ela tá começando a fazer xixi, gente. Tinha saindo da fralda. É, ela pegou o piniquinho dela agora. Vai mostrar pra mim que ela fez xixi. Opa! Mamãe! Então, aqui. E esse vai ficar lindo. Ah, tá precisando, hein, mãe? Fazer mais um aqui. Ó, vai ficar desse jeito. Ui! Tem que deixar secar, tá bom? Quando eu não tô com muita pressa, Eu deixo secar naturalmente. Quando eu tô com pressa pra terminar logo, Eu pego o secador e passo o secador na fita. Mas não passa muito perto, Porque senão a fita esparrama, tá bom? Passa um pouquinho longinho da fita, tá? Então, vai ficar assim o poazinho nosso. Eu vou pintar as outras duas e já volto com vocês Pra ideia nossa do lacinho, tá bom? Então, tá aqui, gente. Tô pintadinho, já tá seco. Poderia deixar secando um pouquinho mais. Só que, como eu tô gravando, Eu não posso ficar deixando a... O vídeo em pause por muito tempo, né? Então, eu vou pegar a cola de silicone aqui. Eu tô usando essa cola, tá? Eu vou passar cola aqui. Aqui, tá? Na pontinha. Aqui, tá vendo? Vou passar nessa outra pontinha. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, De curtir, de dar joinha, se gostou do vídeo. Se não gostou, de dar joinha pra baixo. Não importa. Mas vamos interagir no canal, né? Vamos colocar, assim, um grudadinho no outro, ó. Assim. E agora a gente vai vir com essa daqui por cima. Ó, tá? Assim. E tô no coque. Bem certinho, tá vendo? Não vou... Eu vou tentar... Eu não falo. É, não. É, não. Não posso puxar assim, porque, né? Eu pintei. Então, vamos só apertando, assim. É rapidinho esse laço, tá vendo? Aqui, ó. Agora... A gente vai pegar o meio desse laço. O meio. Ó. Esse da mamãe. Ó. Aqui, o meio. Tá vendo? Ó. O meio. Vamos pegar aqui, ó. Pontinha. Vou pegar um bico de pato aqui, gente. Só um minutinho. Aqui. Aqui. Tirar o outro aqui, ó. Pra ver se tá certinho na hora de costurar, eu sempre faço assim, ó. Dou uma apertadinha assim, ó. Pra marcar pra mim. Tá vendo? Aqui, ó. Vamos pegar aqui. A linha e a agulha. Aqui, ó. Deu num erro, ó. Vamos costurar. Já posso tirar aqui. Ó. Eu vou costurar de novo. Porque eu não peguei a outra ponta, ó. Tá vendo? Tá tudo solto. Isso pode acontecer com vocês também. É porque eu não tenho tanta experiência, né? Então, vamos de novo, ó. Aqui tem um errinho aqui. Errinho de cálculos. Prender de novo com o bico de pato. Vou vir aqui. Marcar o meio. Pode tá fazendo igual eu faço com o boutique. Aqui, ó. Pra não errar o meio, ó. O meio? Maraca. Tá vendo? Maraca. Pra não ter erro. A gente pode tá fazendo assim também. Bom? De novo, ó. No meio é uma marca. Tem um feijão. Tem um meia, mãe. Tem um velho. Tá checa. Tinhoso. Ouça a sua babinha. Você sabe a sua babinha? Shhh. Quietinho, filha. Olha, gente. Pode soltar. Ela quer babar. Para, babar. Eu não vou babar. Eu só tenho um bolequinho. Eu tenho um. Eu vou matar essa fita. Eu tenho. Aqui, ó, gente. Nossa, eu não ganhei minha fita. Agora vamos franzir aqui, ó. Fandinha. 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 Tomar sempre cuidado na hora das voltinhas. Tem medo de passar assim, mãe. O laço não perdeu o formato, tá? Aqui. Ó, eu tenho. Tchê, tá bom. Ó. E tá louco. Arrematar. Eu tô te querendo, linda. Aqui. Aqui, ó, gente. Ó, gente. Se fosse com o gorgurão, eu podia ter feito com o gorgurão também. Ele ia ficar mais encorpado, né? Ó, gente. Ó, gente. Eu vou matar. Esse é a fitinha. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora nós vamos fazer o acabamento dele, tá? Obrigado.